Toque o silêncio, não ouça mais E se o perfume te recorda Toque de mágica, não ouça mais De graça que me morreu Por outro alguém, só me esqueci É o que me morrer Mas se o coração não te enxergar E vai te deixar o que é de saudade E vai te deixar o que é de saudade O coração não te enxergar E vai te deixar o que é de saudade Não pegue saudade, não quero Então, te vai poder tocar de coração Sucesso é o que eu vou Meu carbo, juro por você Amor e você fez Com a moral dela cartil Mas se o sucesso é novo